Um novo decreto publicado pelo Governo Federal nesta quinta-feira, 18, permite que a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, inclua na agenda regulatória a revisão da metodologia de cálculo dos preços e referência utilizados para calcular as participações governamentais aplicáveis às atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a atual conjuntura geopolítica global levou à necessidade de reavaliação pela ANP, com destaque para os efeitos da pandemia de Covid-19 do recente conflito no leste europeu sobre o mercado internacional de petróleo. Com o novo decreto, a ANP pode avançar no debate seguindo o rito regulatório e poderá corrigir eventuais distorções na metodologia do preço de referência e, ao mesmo tempo, reforçar as políticas públicas que visam ao aumento da participação de empresas de pequeno e médio porte. da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Vladimir Filipin.